Família? Todo mundo pronto? Espera aí. Quem é você? Quem sou eu? Você não sabe que tem que viajar com segurança, pô? Revisou o carro? Conferi os freios, os faróis... Como é que estão os pneus? Algum careca aí? Eu tô falando do pneu do carro, pô! Antes de pegar a estrada, revise os itens de segurança do seu veículo. Assim você evita acidentes e chega bem ao seu destino. Detran e Governo de Goiás.